Eu gostaria de convidar a todos, quem puder e quiser fechar os olhos, para a gente aproveitar esse momento, elevando o pensamento a Deus, ao mais alto, aproveitando essa oportunidade de entrar em sintonia com os benfeitores espirituais. Agradecemos por mais uma oportunidade de vida, de estarmos encarnados, podendo trocar ideias, informações, para nosso aprendizado íntimo, pessoal e, consequentemente, coletivo. Agradecemos a Jesus por todo o amparo, por seu evangelho de luz que nos guia a jornada. Agradecemos ao mentor espiritual de cada um de nós, que nos envolve, nos acolhe, nos orienta e, sem dúvida, se alegra em nos ver buscando esse aprimoramento, buscando nos melhorar. E eu gostaria de que cada um de nós vibrássemos por muita saúde, muita paz, que cada um de nós pudesse pensar naquele amigo, naquele parente, naquele coração querido que necessita da cura física, espiritual, mental. Que essas vibrações possam envolver a cada um de nós, apesar de estarmos distantes fisicamente, estamos aqui todos unidos no mesmo ideal e que cada um possa conseguir a cura, conseguir o seu reerguimento, ter a sua fé fortalecida. E, desse modo, pedimos a proteção e o amparo para que possamos, juntos aqui, aprender e compreender, absorvendo da melhor forma possível, os ensinamentos desse momento. Assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec. Recomeçar Podcast Espírita.